Entre o brão e a claridade Peço a meia luz Entre a cama e o sofá Quero o chão E se já é meia-noite Põe um blues Você chega a entrar na minha confusão Entre meu peito e o teu Só um cordão Balançando no vão entre nós Deixa o mundo acontecer Entre ruas e avenidas Eu peço você E depois, por favor Me traga um copo d'água Entre eu e a multidão Quero dois Entre perder e ganhar o empate Entre meu movimento e o teu A sintonia E eu admirando as estrelas Lá de longe o telefone tocou Deu pra ver que o jogo terminou Deixa o mundo acontecer Entre muros e cinzas Eu peço você E depois, por favor Me traga um copo d'água E depois, por favor Me traga um copo d'água E depois, por favor E depois, por favor E depois, por favor Me traga um copo d'água E depois, por favor Olá, o Estação Cultura está no ar e daqui a pouco tem mais música com Bia Tabert e Luciano Kuzler, que você acabou de ouvir. Hoje você também fica por dentro do Fantaspoa, que acontece aqui na capital até o dia 31 de maio. Tem ainda os destaques do Festival Palco Giratório e a gente começa falando do conceito de hoje, da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Nós vamos conversar com a nossa colega da Rádio FM Cultura, a musicista Sofia Camila da Silveira de Curtes. Tudo bem, Sofia? O compositor de hoje, executado no Concerto da Ospa, é o Félix Mendelssohn. Qual a importância dele dentro da história da música? O Mendelssohn é um compositor que viveu toda a sua vida na metade do século XIX, na primeira metade do século XIX, o que significa que ele viveu muito pouco. Ele nasceu em 1809, morreu em 1847, completamente exausto por uma vida de muito trabalho. É verdade. É triste, mas é verdade. Ele já muito cedo, bem novinho, criança, ele começou a compor. Ele era de uma família de banqueiros e eles realizavam saraus em casa. E ele teve contato com o melhor da produção intelectual na época e fez um ótimo uso disso, porque ele era muito precoce. Para a gente ter uma ideia, aquela música das mais famosas dele, O Sonho de uma Noite de Verão, ele compôs com 16 anos de idade. Muito precoce mesmo. Muito precoce mesmo. Com 14 anos, ele já tinha composto uma série grande de sinfonias para cordas, que não são a sinfonia que vai ser apresentada hoje no Concerto da Ospa. Pois é, qual é, então, o programa do Concerto de hoje? O programa, então, é centrado nas obras de Mendelssohn. Na primeira parte, ele traz o concerto para violino, opus 64, em Mi Menor, que é de 1844. E na segunda parte, a sinfonia número 4, opus 90, em La Maior, intitulada Italiana, que é 11 anos antes do concerto para violino, ela é de 1833. Ela é uma das cinco grandes sinfonias de Mozart, não são aquelas sinfonias para cordas, bem juventude. Legal. E tem também a participação do regente italiano, Manoeli Baldini. Pois é, o Manoeli Baldini, ele é um violinista, que atualmente atua na OZESP, na Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, mas ele também começou a se especializar em regência. Além de violinista, ele começou a estudar regência. E depois ele até formou um quarteto de cordas com os músicos da OZESP, com os primeiros, os chefes de cada naipe, violino, violoncelo e viola. No quarteto de cordas. E é muito importante isso, o fato dele estudar a regência, porque hoje ele vai reger, além de ser o solista. O que traz uma diferença na interpretação. Quando existe o solista e existe o regente, a interpretação corre de uma certa forma. Mas quando o solista é também o regente, tem que haver toda uma adequação dos gestos dele, da postura dele, para que ele, além de tocar o seu instrumento, ele também possa dirigir a orquestra. Dá as entradas corretamente, as dinâmicas, enfim, é bem diferente. E é importante que ele tenha formação e regência para isso. Legal, o concerto de hoje acontece então às 8h30 da noite, na Igreja da Ressurreição, no Colégio Anchieta. E tem também os programas na Rádio FM Cultura, que são produzidos pela Sofia Clássicos da Manhã, de segunda a sábado, 6h da manhã. Rádio FM Cultura, 107,7h no horário, né? Exatamente. O Clássicos da Manhã está entrando das 6h às 8h da manhã. A Ópera da Semana continua no domingo, às 10h da noite. Legal, muito obrigado pela tua participação. Obrigada, Newton. Aqui no Estação Cultura, e o Circo Girassol está completando 15 anos, de hoje até sábado, o grupo estreia três espetáculos inéditos no Festival Palco Giratório. E a repórter Patrícia Salvadori conversou com Dilmar Messias, dramaturgo e fundador do Circo Girassol. Bom, Dilmar Messias, como é que o Circo Girassol está chegando aos 15? Olha, nós completamos este ano, este mês, 15 anos de atividades ininterruptas com uma produção bastante grande. Nós fizemos mais de 10 espetáculos e mantemos também uma escola lá no bairro Bom Jesus. Nós estamos felizes por ter conseguido esta façanha com o grupo. Na verdade, o grupo Girassol é dos anos 70. Ele se transformou depois em Circo Girassol no ano 2000. Então, é isso. Nós estamos bastante felizes por esta conquista. Existem três espetáculos no palco giratório. O que são esses espetáculos? Estamos comemorando com esses três espetáculos. O primeiro é um nome enorme que termina com a subiária Xuparcana, que é o palhaço no meio da praça subiando Xuparcana. É um trabalho que vem sendo desenvolvido no nosso clube de palhaços, um centro de pesquisa da linguagem do palhaço no Circo Girassol. E a direção é do Tuta Camargo e a música é do Rafael Moura. E ele com o Tuta fazem os palhaços. O segundo espetáculo é Chocolage, que conta a história da conquista dos povos indígenas. De uma forma bastante ampla e eu considero como um poema cênico. Onde a gente utiliza a linguagem circense também, mas de um outro prisma, de um outro enfoque. E o outro espetáculo é Brinco de Princesa, com a Débora Rodrigues, um trabalho solo da Débora, onde são reflexões e reminiscências de uma mulher. Felizmente, nesses anos todos, a gente tem conseguido sempre renovar o nosso repertório. E esse ano, num esforço que logicamente começou no ano passado, a gente resolveu comemorar de uma forma bastante eclética, utilizando todas as linguagens, dando espaço para todos. E o resultado a gente já tem visto que nos agrada bastante. Você acha que vem para os próximos 15? Os próximos 15 nós vamos intensificar o nosso trabalho lá no bairro Bom Jesus, com um grupo de adolescentes que fazem o grupo Semente, que é um grupo de jovens que aprendem as técnicas circenses com os nossos professores e continuar trabalhando pelo interior do Estado, o interior do Brasil. E nós seguimos falando do palco giratório. A peça Um Dia Assassinaram a Minha Memória está em cartaz no Museu Júlio de Castilhos e nós recebemos aqui no estúdio as atrizes Nayara Hari e Lourdes Helóis para saber um pouco mais da montagem. Sejam bem-vindas! Obrigada! E nós, com muito prazer receber vocês aqui para falar desse espetáculo que foi super premiado ano passado. Melhor direção, melhor espetáculo. Prêmio Açorianos também de iluminação, figurino, trilho, enfim. É, foi muito bacana para nós. Foi um prêmio fantástico para todo o grupo. Porque a gente é um espetáculo, então, se nem uma atriz foi premiada, o espetáculo foi, a gente se sente. E a gente convive num espaço que é um espaço-museu e lá nós tentamos captar fragmentos de memórias que ou tentaram que a gente esquecesse, proibiram de pensar, ou a gente não quer esquecer. Tem direção do Décio Antunes também, direção da Carlota Albuquerque, que é um espetáculo que também funde linguagens, né? Do teatro, da dança. Ele é um projeto que iniciou em 2014. nós trabalhamos oito meses, é um projeto de pesquisa, né? Ele começou com um elenco, depois foi trocando. Nós entramos, assim, em 2014, trabalhando o tempo todo na pesquisa. Buscamos, isso que a Luz falou, da memória, da busca da nossa memória pessoal, depois a memória coletiva, memória de comunidades, mas, basicamente, nós começamos pelas nossas memórias pessoais. Então, o Décio trabalhou todos os nossos momentos também de esquecimento e também de memórias que a gente queria lembrar, queria trazer para a comunidade, né? Então, essas memórias das mulheres árabes, memórias das mulheres que ficam dentro daquele lugar e que ali elas passam a esquecer ou a lembrar de alguma coisa. A gente agregou autores importantes, né? Pessoas, por exemplo, como a Hertha Miller, que é uma autora que hoje vive na Alemanha, prêmio Nobel de Literatura, a gente trouxe fragmentos de texto da Hertha muito importantes, que ela sofreu a repressão na carne, ela foi deportada e, assim como ela, outros textos e a linguagem que se aprofunda, a Carlota, por exemplo, trabalhou muito com a gente. A Carlota coreógrafa. Coreógrafa, a Carlota Albuquerque. Dessas mulheres, aqui está a capa do espetáculo, né? E esse mergulho do universo das memórias das mulheres já faz parte um pouco da pesquisa do próprio Décio Antunes, na sua trajetória como diretor de teatro. Exato. Sim, começou, no meu ver, e eu acho que o Décio concorda com isso, começa lá com Mulheres Insônias. Depois ele faz o corte, e agora esse trabalho. Claro que não sei, eu não sei se ele vai dar o nome de trilogia, mas pode ser uma série, inclusive, porque tem muito o que falar. Tem muita coisa para falar da memória e da nossa alegria em poder trabalhar esses textos e trabalhar com atrizes mais veteranas, com atrizes mais jovens. Ainda bem que tu dissesse veterana, porque... É, não, nós somos... Não, nós somos as mais jovens. Um grupo de cinco atrizes e tem meninas quase estreantes, né? E também tem a Ângela. Tem uma bailarina que é a Ângela. A Ângela Espiana. Bom, o elenco, né? A Ângela Espiazzi, a Caia Rodrigues, Lúdiz Eloy, na era Harry, e também a Renata Stein. E tem uma coisa bacana também, que eu acredito, né? Que é um público reduzido. São só quantos espectadores? Quinze. Quinze espectadores. E não é por... Não é por nenhuma opção, a não ser a opção de visibilidade. Se aumentar, o espaço não permite visibilidade total, porque tem uma cena direcionada especificamente num corredor. Então, se aumentar as laterais de público, não vão enxergar a cena do corredor, que é maravilhosa também. Todas as cenas, elas são, como disse uma pessoa que assistiu, ela é tão precisa, é um jogo preciso. Então, há movimentos laterais, movimentos de frente. Então, todo o movimento, ele é controlado. Quase contínuo. Quase contínuo. Cenas estanques, diferenciadas, mas que se encadeiam. Bom, e quem quiser conhecer mais sobre o espetáculo, faz uma pesquisa ali na internet, um dia, Assassinaram a Minha Memória, e você vai encontrar algumas críticas de teatro, uma, por exemplo, que eu li hoje, do Marcelo Adams, que ele coloca uma questão importante do espetáculo, que é a questão do silêncio e dos sons, e o quanto o som faz parte da nossa memória, e o quanto ele tem uma trajetória dentro do tempo. Enfim, dá para pesquisar lá e conhecer alguns detalhes e alguns olhares. Muito bom. E é importante dizer que Daniel Leão fez figurinos, que Ricardo Pavão Pereira fez toda a criação musical, toda a trilha. O Guto, a iluminação, o Guto greca. Todos premiados. Todos premiados. Legal. Lembrando, então, o Dia Assassinaram a Minha Memória, de quinta a sábado, sempre 8 horas da noite, lá no Museu Júlio de Castilhos, Rua Duque de Caxias, 1205. Estação Cultura vai para um rápido intervalo, e nós voltamos já com mais música de Bia Tabert e Luciano Kuzler. É um instante só. E a 11ª edição do Fantaspoa já começou. Ao todo, serão 120 sessões de cinema fantástico em diferentes espaços de Porto Alegre. Serão 17 dias de terror, fantasia e ficção científica. O Fantaspoa já é tido como um dos maiores do gênero nas Américas, e esse ano com muitas produções brasileiras. Serão 39 sessões comentadas, 71 longas e 48 curtas de mais de 30 países. A gente realmente se interessa e procura ver a maior quantidade de filmes possível, para que a gente tenha uma seleção que muito poucos festivais no mundo estão aí. Então, o que eu diria de principal diferencial é a qualidade altíssima dos filmes. Tem horror, tem suspense, tem comédia, tem até drama, tem alguns filmes mais de animação ou questões resistencialistas, digamos. A gente passou a integrar no ano passado a rede europeia MLE, que congrega todos os 22 principais festivais de cinema fantástico do mundo, e nós somos o único representante da América Latina. Isso para nós é muito especial. O neozelandês Jason Leigh Holden, diretor de Death Gas, um filme escolhido para a abertura do festival, diz que apresenta uma mistura de horror e comédia e espera que as pessoas gostem bastante. Ele diz que o que pode falar sobre o Fantaspoa é que ele nunca viu uma seleção de filmes como essa, acha que o pessoal se esforçou demais e quer assistir a todos esses filmes, porque ele sabe o nível que eles têm. Para o país ter um cinema forte, ele tem que ter pluralidade, ele tem que ter todos os gêneros, e cinema de gênero é muito importante. Tem gente que acha que filme de terror é um gênero menor e está errado. Grandes diretores começaram a carreira fazendo terror, terror é um gênero nobre, um gênero extremamente difícil. Então eu acho que essa cultura fantástica latino-americana tem que ser valorizada sim. E eu falo, o Fantaspoa é um oásis no meio desse monte de festival careta que tem no Brasil. A gente está trazendo um filme do gênero slasher, vai ser a primeira exibição do filme, é pública, então aberta, a gente está a primeira mundial do filme aqui no Fantaspoa. E para a gente é muito importante, porque é um festival expoente aqui no Brasil, e começar desse jeito para a gente vai ser maravilhoso. Basta um brasileiro acertar. Então assim, a produção está crescendo, mas existe um pouco de preconceito quanto ao gênero feito de terror nacional. Mas quando alguém achar a fórmula que as pessoas daqui querem assistir como um filme nosso, daí vão vir vários outros. Então assim, a tendência é que o festival fique maior e que o nosso gênero terror alcance não só esses tipos de festivais, mas os festivais principais do Brasil também. Isso veio aumentando muito nos últimos 11 anos, de tanto que em 2015 a gente tem pela primeira vez a competição nacional de longas-metragens. E entre o ano de 2014 e 2015, foram produzidos um total de uns 12 longas-metragens de gênero no Brasil, e a gente está trazendo para cá em primeira mão um total de sete. O público do Fantaspoa cresce com uma participação fiel e também com gente nova chegando. O meu interesse é mais os filmes culto mesmo, a mais B, né, que não são mainstreams. Uma amiga minha me convidou, eu me interesso muito por cinema, daí eu estou aqui para conferir. Eu adoro, sou fanática, é uma coisa meio infantil até, terror, né, pipoca, esconder, apagar a luz, tudo. Para mim é divertido, divertido, diversão pura. Claro, os trash, mais trash, são meus favoritos. Eu quero doce suco da laranja, um bom vinho da uva, um pezinho de limão. Eu quero lá no morro uma cabana, onde eu possa da janela admirar a plantação. Quero um porquinho, umas galinhas, dois cavalos, uma vaquinha, e o seu terneiro mamão. E quero toda noite para o céu olhar E ver numa constelação Que tudo no universo tem o seu lugar E nada fica sem ter direção Eu quero o azedinho da pitanga O cremoso do abacate A cor viva do melão Eu quero o café lá na varanda Vendo o sol sair da cama Acabar com a escuridão Depois dar uma volta de canoa Pelas águas da lagoa Ir pescar no ribeirão E quero o campo afora poder caminhar Ver como é lindo esse mundão Onde o único sentido é conviver em paz E ninguém precisa ter razão Eu quero a vitamina da banana A bebida da cana Bergamota e chimarrão Quero colher legumes e hortaliças Fazer pão, queijo e linguiça Tudo com as próprias mãos Depois ouvir o vento na figueira Ao redor de uma fogueira Tocando o meu violão E quero que vocês venham me visitar Mas que não se preocupem, não Pois tudo que vocês vão precisar trazer É só muito amor no coração Eu quero doce suco da laranja Um bom vinho da uva Um meu pezinho de limão Quero ouvir a sinfonia viva Desta natureza linda Entoando esta canção Dizendo ao chegar no fim do dia Pra se ter tal alegria Basta crer em ilusão E o nosso som ao vivo de hoje Fica por conta de Bia Tabert e Luciano Kunzler Os músicos fazem parte do projeto Trebo de Sons Que chega a sua terceira edição Nesta sexta-feira No Meme Santo de Casa Tudo bem? Que projeto é esse? Qual é que é a história? Tudo bem Na verdade é um projeto que surgiu No final do ano passado Eu ia fazer um show sozinha no Meme E acabou dando uns probleminhas Enfim E eu pensei Eu não vou cancelar a data Eu vou chamar então uma galera Um pessoal que eu conheço Que eu admiro E acabou nascendo então O Trebo de Sons Foi assim Foram os compositores Nesta ideia de troca Entre os músicos Isso, troca entre os músicos E na verdade nasceu o Trebo No caso o Trebo de Sons Porque é a sorte do encontro A sorte do encontro musical De partilha também De música Nesta sexta-feira Então quem é que vai estar no projeto? Nesta sexta sou eu O Luciano Kunzler E mais dois compositores A Raquel Leão E a Jéssica Bernet Que é de Bagé inclusive A Raquel Leão É do Pará É do Pará Ela já esteve aqui recentemente Na Estação Cultura Mostrando um pouco do seu som Mas Luciano Para você Esse momento de troca Como é que acontece De que forma isso também Alimenta o teu trabalho É muito bom Até assim Porque eu andava um pouco No ostracismo Vamos dizer assim Eu apesar de compor Há bastante tempo Passei muito tempo afastado De palco E tocando minhas músicas Só em casa realmente E aí com esse movimento De abertura Dos compositores Que teve na cidade Que se iniciou lá Com Ouvir o Som do Compositor Depois Autoral Social Club Agora com Trevo de Sons Com Sarau Livre Uma série de iniciativas Da cidade Me chamou de volta Para esse espírito artístico E aí a troca Que a Bia está proporcionando Através do Trevo de Sons É fantástica Porque a gente vai somando E hoje em dia Tudo que é feito coletivamente Tem muito mais valor A propriedade não é exclusiva A nossa É de todos E aí conquista mais Eu acho Acho que fica com mais valor Artístico o trabalho Inclusive naquele clima intimista Ali do meme Santo de Casa Que é de uma sala pequena Onde você troca direto Com o espectador Lembrando então Que o projeto Terceiro Trevo de Sons Acontece nesta sexta Nove e meia da noite Lá no meme Santo de Casa Na rua Lopo Gonçalves 176 Muito obrigado Pela participação De vocês aqui Para encerrar A gente agradece Vamos encerrar Vamos encerrar Com vocês então Um pouco mais de Bia Tabert E Luciano Kunzler A gente se vê Na próxima edição Tchau, tchau Agora nós vamos juntar O Trevo de Sons Pronto Sua alma canta Se traduz em poesia E é uma beleza Cantada em melodia E assim Vive mais um dia E assim Vive mais um dia Um beijo Liberdade Pede um leque Com bala de hortelã Um beijo Um beijo Liberdade Pede um leque Com bala de hortelã E brincadeira E brincadeira E brincadeira Não tem hora Chora Quando vai embora Abre os olhos E descobre O mundo lá fora E assim Vive mais um dia E assim Vive mais um dia Teus pés Vão ficar Vão ficar Vão ficar Com bala de hortelã E assim Amém